Olá pessoas, bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, eu sou Vagna da Rocha e neste canal você vai encontrar vídeos de receitas do meu cotidiano de mãe, de dona de casa e das minhas aventuras vivendo aqui nos Estados Unidos. Eu estou aqui hoje prontinha para cortar a minha grama, mas antes de cortar a grama eu resolvi que eu quero mostrar uma dica para vocês aqui rapidinho. Você sabe quando o seu bujão está perto de acabar? Ou você gostaria de saber quanto de gás ainda tem dentro do seu bujão? Hoje eu vou te mostrar uma ideia de como descobrir isso. Deixa eu mostrar para vocês uma outra curiosidade rapidinho aqui. Porque eu moro fora da cidade, eu não tenho gás encanado. Então aqui eu tenho um botijão, tipo como se fosse um tanque, um tanque enorme. Eu acho que deve ter assim, ai gente, mais ou menos uns mil, mil e pouco litros. Eu não sei realmente o tamanho. Aí fica enterrado aqui no meu quintal. Peraí que eu vou te mostrar rapidinho. Aqui tá vendo? Ali é onde eu planto meu jardim. Aí aqui tem esse negócio. Deixa eu abrir aqui para você. Vamos ver. Olha, tá vendo? Aqui tem as... Aí aqui embaixo, tá vendo? Aponta o pedaço do botijão lá embaixo. Aí ele fica enterrado. Deixa eu mostrar para você. Aí o tanque é enterrado aqui embaixo nessa área do quintal. E isso aqui é a válvula do gás. Aí eu tenho uma companhia. A gente tem uma companhia que abastece o gás, né? E o que acontece é assim, eles monitoram tudo. A gente só paga. Eles monitoram quanto gás eu tenho, quanto gás eu preciso. E toda vez que o tanque chega a uma certa altura, eles vêm com um caminhão e enchem o nosso tanque de gás. Então a gente nunca se preocupa com a quantidade de gás que tem. Eles que resolvem tudo. Então vamos voltar lá para o nosso teste. Aí aqui, ó, para fazer o seu experimento, você vai precisar de água. Água quente. Uma água até bem quente, tá? Não precisa estar fervendo, não. Mas tem que estar quente o suficiente para esquentar o botijão. Eu estou fazendo aqui fora porque aqui a gente não joga água dentro de casa, né? Se você não viu o vídeo da bagunça que fez a minha casa, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Para você ver o desastre que foi a quantidade de água dentro de casa. Agora você vai pegar essa água e você vai jogar, assim, num lado do botijão. Num lado só, tá? Para você poder esquentar um pouco o botijão. Você vai colocar a sua mão e vai ver, tá vendo? Aqui tá quente. Aqui embaixo, ó, tá frio. A área que estiver fria é até onde o botijão está cheio. Onde não tinha gás, fica bem quentinho. Assim que fica frio é onde o seu gás tem, sabe? Até a área onde você está com o botijão cheio de gás. E dá para a gente descobrir quanto gás tem, se você sabe que vai precisar de gás logo. Que aí já começa a economizar dinheiro porque gás está caro, né? Aqui também não é barato. Mas aí você consegue ver e planejar para o seu mês. Volte sempre para dar uma olhadinha no canal. E, gente, semana que vem tem muitos vídeos da rua, muitos vídeos de umas comprinhas. Eu estou começando a fazer os orçamentos para a construção, né? Para a reforma. Eu sempre esqueço e falo construção. Amém que a casa está construída. Mas a reforma está vindo e eu vou começar a fazer os orçamentos. Você vai adorar ir para a rua comigo. Espero que você tenha gostado da dica. Se gostou, não esqueça de deixar um like. E também não esqueça de assistir um pouco desses vídeos aqui para ajudar o canal a crescer. Bye! E aí 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 E aí